Música Agora o público que vier para a Câmara Municipal contará com mais um serviço. Doações de livros, quadrinhos, revistas vão ser disponibilizadas nas entradas do prédio gratuitamente. Quem chega na Câmara pode olhar o que está disponível, ler enquanto está no Legislativo ou levar para casa e ainda até mesmo presentear alguém se desejar. É muito fácil, veja como você pode aproveitar o Câmara Leitura. O primeiro passo é escolher algum título do seu interesse e pronto, só pegar. Você pode levar para casa ou ainda dar de presente para alguém. Gostou do livro? Pode ficar com ele ou traga de volta para que mais pessoas possam ler. Compartilhe para que mais gente leia. E por fim, doi. Tem algum livro sobrando em casa? Traga para a Câmara que alguém pode ter interesse por ele e levá-lo. Para doar, é só entregar na Coordenadoria de Comunicação no segundo andar da Câmara. Se tiver alguma dúvida, também pode ligar no telefone 3736-1401. Não é preciso preencher nenhuma ficha ou apresentar qualquer documento para participar. Gostou? Basta pegar e levar. E boa leitura!